Ah, eu não sei se você já viu ou não a vaca magra lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Gente, eu adoro a criatividade do brasileiro, o pessoal tem cada ideia, né? A gente lembra, claro, daquele touro gordo, forte, douradão, que estava lá em frente à Bolsa de Valores de São Paulo. Isso deu muita repercussão até que tiraram o touro de lá. Aí a artista plástica Márcia Pinheiro instalou hoje em frente ao prédio da sede da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a escultura de uma vaca magra. A obra faz parte de uma intervenção social e foi colocada justamente no mesmo lugar do touro de ouro. A ação que chama atenção para a fome e a seca provocada pelas mudanças climáticas, ela tem sido realizada em várias cidades do Brasil. São dez esculturas idênticas como essa, com a possibilidade, inclusive, de exposições em áreas externas e internas. Essas esculturas têm tamanho, aproximadamente, de tamanho real do animal e durabilidade devido ao material da construção. Ela é feita de resina e fibra de vidro. Foi o que explicou a artista que publicou na rede social dela aqui também a justamente...